Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte-se e depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Se acaso de madrugada Chegar algum volta pra mim Raquearam-me, 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 raquearam-me Dizendo ainda te amo, raquearam-me, raquearam-me Se acaso de madrugada Chegaram-me, raquearam-me, raquearam-me, raquearam-me Dizendo ainda te amo, te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me, 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 raquearam-me Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai te voltar Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça na voz Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do livrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do livrão Tem que dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na varra Ou no meu colchão Eu tenho certeza Vai ser de primeira Se a gente ficar É menos uma solteira É menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca Ou a do livrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da vagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na varra Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na varra Ou no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na varra Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na varra Ou no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na varra Ou no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhecer na varra Tá na sua mão 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 Já faz uma semana que eu tô limpa de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha, sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Senão recairei Já faz uma semana que eu tô limpa de você E de olhar os seus stories não sinto saudade Zero curtidas, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha, sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza, eu superei Certeza, eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Certeza, eu superei É, olhou aqui Na vida de sofrer aqui Eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Termina um relacionamento Não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece Mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligue Vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder Correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder Correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó de super-recaída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebo e ligue Vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder Correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder Correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder Correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó de super-recaída Correr atrás de quem só ferra com a minha vida Você Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é Deus Não precisa falar Tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo Eu te conheço bem Você tá com ela Ainda gosta dela Ainda gosta dela Voltou a falar com ela Não fez nada do que prometeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Você é o terceiro que me perdeu Faz assim Primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu É bem melhor falar a verdade Do que depois se arrepender Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando Não tá aproveitando como achou queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades Seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que você chama É isso que você chama de voltar por cima Você deu Você deu Foi voltar por baixo amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cedeu Foi e volta por baixo amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades, os seus esqueminhas Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu Foi e volta por baixo amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu Foi e volta por baixo amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou Cedeu, foi e volta por baixo amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodonaço Cedeu, foi e volta por baixo amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê a melhor que eu que você arrumou? Rodonaço Amor